E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo aqui o World War Z A gente vai continuar aqui a nossa campanha, né? Agora a gente tá fazendo aqui Tóquio, pra quem tá chegando agora A gente vai fazer o... só o poente, né? E bora lá, né? A gente vai escolher o personagem primeiro, pessoal Vou pegar essa menina aí de capacete aí, que eu acho muito massa o estilo dela Bacana, né, velho? É um dos personagens novos, né, nos jogos Mais recente, no caso E... Ah, aqui ó, escolte o ônibus até um local seguro Enquanto o último dos gigantescos navios de resgate está pronto para deixar o porto de Tóquio Uma equipe de busca e resgate precisa combater as hordas Para proteger um comboio civil Que ruma... que ruma até um local... Gente, isso é o Rescuedida Onde é que você está? Resumindo, né? A gente vai ter que escutar um ônibus Até... Até um certo ponto e vai ter hordas, né? Pô, isso vai ser bem interessante pra nós, né? Tem que ter reportagem de infectados na sua área e estamos fora do tempo O último ship vai sair em 25h O que você está fazendo? Não! Pode alguém ouvir? O que você está fazendo? Eu não estou deixando alguém por trás Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se a gente acha alguma arma bacana pra nós... Quero, né? Nossa foguete, velho Eu quero... Essa arma aqui é muito boa, velho Usar ela de especial Ainda mais contra hordas, né? No caso que a gente vai ter que enfrentar, então... Vai ser essencial pra gente Essa escopeta aqui na nossa frente ali também é muito boa Isso aqui é aquela, né? A gente quer uma arma que faça, quanto mais estrago, melhor Um deles está escondendo Parece que essas escopetas vêm do ônibus Lurker! Rescute o líder, qual é o seu status? Contato inimigo, estamos bem, mas esse som vai trazer mais Uma coisa boa Ok, então Eu vejo eles, acrós da ponte Eu acho que nós estamos assistindo Eu me sinto feliz Vamos dar uma olhadinha aqui em cima, né? Quem sabe tem alguma coisa boa, né? Ó, aqui tem, ó Negócio pra arrombar O negócio tá trancado Aqueles containers, às vezes, tem umas correntes nele Se você colocar isso daí lá Você consegue Arrombar os containers Aí, às vezes, tem coisa boa dentro, hein? Let's go, they need our help Shell the ball Return us! Moving out We need you to stay cross We're not moving without your protection Swap and max Swap and max We'll get outым go Help, they're going to get in! O que é isso? 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 A brilhante é uma brilhante. É tudo sobre a defesa! Encontre isso, Zeke! Encontre isso! Encontre isso, Zeke! Temos que se apressar! Obrigado! Isso tudo ajuda! Já deu ruim lá, velho! Já achei estacionário! Nossa, como é que eu não estava enxergando? Eu vou utilizar a estacionária aqui pra ajudar a gente Botar ela aqui E eu vou pegar essa automática aqui E vou utilizar... Lá na frente, quando a gente ir Enquanto a gente ir lá na frente A gente está escoltando o ônibus, né? Ali na frente que eu falo é depois que a gente terminar de escoltar o ônibus Se é... É o fim da missão já, né? Vai saber! Respeca a gente, por que a gente está parando? O ônibus vai ter construído! O ônibus vai ter um local para o ônibus! A gente vai tentar controlar a cidade de cima. Copy! O ônibus vai ter um local para o ônibus no próximo lugar. Após o ônibus, vai ter um local para as caras. Parar! O ônibus está sendo atacado, é? Espesar! Mele! Vou subir! E é bem barulhento Isso é a batalha Espero que a nossa metrana ali não fica sem munição E é bem barulhento Vou ser munição Vou pegar essa munição aqui que essa munição é muito boa Beleza, granada Agora eu vou pegar a bazuca ali dentro Usar essa vida Isso aí, bora lá agora Aí eu vou pegar essa estacionária aqui que a gente pegou Ih, tinha mais coisa aqui ainda, velho Olha lá, tem um vindo lá E aí Descubra a Riker! Prosseguimento aqui agora, eu acho que já deu aqui de escutar, né. É dito e feito, eu imaginei isso. Beleza. Sim, eu tenho 34 pessoas nesse bus. O que é que eles estão em demanda e estão tomando um meeting. Se infecta, eles estão indo para o porto. Eu não posso evitar isso. Isso é Team 4. Eu vou voltar. Eu tenho que ir. Drive, o líder de rescue. Obrigado, Team 4. Faça o seu melhor. Não tem vida. Tem nada aqui, velho. Não tem vida. Tem nada aqui, velho. Tinha o que eu estou aqui. Tinha o que eu estou aqui. Tinha o que eu estou aqui. Tinha como um boss. Deixa eu ver aqui quem é que está precisando de vida do Tatsuo. Tatsuo. irtua. Não conhecia no semelhamente especialmente nessa zona. É uma opção. Não, clique no chão. Já a gente tem algum Army, dizzy, pareza. uiá. Tem granada aqui Tem alguma coisa aqui? Não Não Vou aqui por baixo primeiro Descer aqui Ah, não dá pra ir por aqui, é Tem que ser lá por cima mesmo Vamos ver se não tem nada pra gente ver aqui, né Quem sabe tem alguma... Aqui, ó Tinha um safado aqui Que a gente usa a carga de arrombamento Tem que ter uma coisa boa aí, hein Dê-me algo bom Não, eu não quero essa doze não Lançar chamas Deixar quieto lançar chamas A screamer needs to die Shoot that screamer Fire the hole Não consegui nem olhar direito aqui, velho Munição, né? Quero munição explosiva Quem é que precisa de vida aí? O químico A químico Põe, essa doze não é ruim, velho Nem lançar chamas Mas a questão é que A bazuca faz um estrago a longa distância, né? Vamos assim mesmo Tem granada aqui Nível 3, velho Carabina de assalto Eu atiro sempre com arma, pessoal Que tem umas armas assim Que são bem parecidas, entendeu? Só que eu não me adapto bem a elas A gente já tem, né? Então vamos vazar daqui Já temos o que a gente precisa Uma bazuca Mas a bazuca é um tiro só, velho Isso é chato, hein Um tiro só Opa Opa Vou colocar aqui essas torretas, velho Deixar uma aqui Aqui tem mais Ela é muito devagar, velho Ela é muito devagar Tem nada aqui Cadê o resto das caixas, velho? Tem tanto lugar pra botar caixa, né? As caixas não estão aqui Velho, não sei nem que eu vou falar de você, velho Eu tenho 20 segundos pra ajeitar as coisas aqui A gente vem, help, help Ah, cara, na boa, velho Na boa, fico indignado com isso, velho A metralhadora estacionária, velho Mas tem aqui, granada Cadê o Tatsu, velho, velho Tá boa, cara Olha lá, velho Olha lá, velho E aí E aí Vamos lá. Ah, sabe? O que é isso? 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 Ixi, estão aqui agora velho Continua em performance, baby Já era a munição, por isso que eu castei o resto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou em cima da porta! Não está me impedindo agora! Renata! Estou em cima! É difícil aqui, hein? Eu não posso sair! Você está em cima! Você está em cima! Você está em cima! É difícil aqui, velho! Conseguimos! Você está doido, pessoal! Que coisa difícil! Não deu nem tempo de usar todas as coisas direito! Estou em cima da porta! Volta para a porta! Estamos em nosso caminho! Team 4! Este é o líder de rescate! Vamos ver você no navio! Veja aí, líder de rescate! Está doido, cara? Essa aqui foi muito difícil, velho! O cara não podia ficar parado! Tinha que correr para lá e para cá! Não é só isso, não! Vocês mesmo viram, né? Nossa, cara! Caramba, velho! Vamos lá! Literalmente! Foi muito difícil essa daqui! Nossa, velho! Chegou a doer até os dedos! Pessoal, vou finalizar o episódio por aqui! Muito obrigado pela presença de vocês! Se vocês gostaram, pessoal! Se inscreva no canal aí! Curta! Comenta! Compartilha o vídeo aí! Seja bem-vindo quem está chegando aí pela primeira vez! Muito obrigado pela presença de vocês! Valeu! E fui!